Tô aqui no Cesar Campo, voltei aqui hoje, vou tentar comprar o iPhone 6, vamos ver se eu consegui. Tem pouco tempo para o almoço do curso, vim correndo, porque ontem não tinha, e o cara falou assim que provavelmente só tem... Tô aqui no Fórum Shop, né? Que é dentro do Cesar. Ele falou que só vai conseguir achar se for de manhã cedo. Vamos ver, foi mais cedo que eu consegui vir, 11 e meia. Muito bonito aqui dentro. Não consegui instalar o iPhone, o cara foi, eu tenho que chegar antes das 8 da manhã. A loja só abre às 10 e fica na fila, acho que não vai ser dessa vez, mas eu resolvi vir aqui comer, e tem pizza e cachorro-quente, eu escolhi cachorro-quente. É dentro do Cesar mesmo, aqui ó. É bem bonito, hein? Os cachorro-quente também são bons. Tem várias opções. Eu tô impressionada com o tamanho desse hotel, olha que gigante. E aqui tudo faz parte dele, ó. Tem esse som aqui no jardim e aqui na rua, mas é do hotel. Muito grande, muito lindo. Fica tendo a apresentação de... O chafariz fica fazendo showzinho aqui na frente do área, olha que lindo. Fica mudando de cor. Muito legal. Esse hotel é um dos mais bonitos que eu já vi. Ele é gigante, ele é lindo. Muito organizado também. Tudo sinalizado, fácil de achar. Olha que lindo esse show. E o hotel é enorme, enorme, enorme. Aqui em cima passa o trem. Tudo isso aqui é do área. Tô aqui no estacionamento do área, olha que legal. Electric Vehicle Park Home. É pra carro que é elétrico, aí recarrega aqui. Acho que tem que pagar, sei lá, mas... Eu nunca vi isso, olha que é um carro elétrico. E ele tá sendo carregado. Tipo uma tomada gigante. Muito legal. Deixa eu mostrar aqui. Aham, que legal. Aham, que legal. E é legal pra recarregar os carros. Agora eu vou descer porque meu carro tá parado no andar de baixo. Assim que eu vou esse estacionamento grátis. Tô pegando o levador aqui. É a hora do lanchinho aqui no hotel. Hoje é dia de meatball. Tem frango. É, o tássio. Salada. E batata feita. É bem legal aqui. Esse lanchinho tá incluído na diária. Eu tô do terça, quarta e quinta. Tem o lanchinho. Tô aqui na Las Vegas Boulevard. A rua principal aqui de Las Vegas. Aqui, ó, tá o Excalibur. Que é um dos primeiros hotéis logo no começo. Mas ali pra trás ficou o Mandalay Bay. O MGM tá aqui do lado. Esse verdinho ali. E aqui tem o... A casa, sei lá como fala. Que faz parte do MGM aqui, né? É o nome do cassino, eu acho. Aqui tá o New York, New York. Aqui pra frente tem o planeta de Hollywood. Lá na frente. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem bastante luz, olha só. Tô bem iluminado. Eu vou escolher um desses hotéis por aqui pra parar. Pra andar um pouco. Aqui tá a loja da M&M, você tá vendo? Da Coca-Cola e da M&M. E o Hard Rock ali. Ali tá o Hotel Monte Carlo. Acho que eu vou tentar na loja da M&M e da Coca-Cola. Vou achar um lugar pra parar por aqui. Pra ver se tem um lugar aqui. Ah, ok. Já tem lá de um lugar aqui pra parar. Vou entrar aqui no Hard Rock. Talvez aqui o estacionamento do M&M, porque tá escrito ali na placa. Decidi parar aqui, ó, no Miracle Mile. Aqui é o Self Parking. É isso que você tem que procurar nos cassinos pra saber onde você vai parar. Estacionar o carro de graça. Olha, o Planeta de Hollywood. Self Parking pra lá. Aí eu procuro as plaquinhas do Self Parking. Que é onde o estacionamento é aberto, né? Que você mesmo estaciona. Então eu tô aqui dentro do Planeta de Hollywood. Aqui, ó. Self Parking. Olha, aqui é o elevador da entrada do cassino do Planeta de Hollywood. Os estacionamentos são enormes e mesmo assim são lotados. Principalmente próximo das entradas do hotel. Então aí tem que gastar um tempinho procurando. E daí andando até a entrada do hotel. Então nada dá pra ser muito rapidinho aqui. Se você quer ir em algum lugar, demora pra estacionar o carro. E pra andar de onde você estacionou até onde é a entrada do hotel. Aqui tem elevadores. Provavelmente não vai ter lugar aqui, né? Aqui tem cada carrão. Olha só esse carro aqui que tá parado do meu lado. Eu nem sei que carro que é esse, não. É super comum esses carros bem esportivos assim por aqui. Muito legal. Uma coisa importante. Sempre olhar onde você deixou o carro. Senão nunca mais se encontra. Porque é muito gigante. Eu deixei no 3D. Mesmo sabendo onde você deixou o carro ainda é difícil. Porque é muito grande. A linha do 3D vai até lá na frente. E aí às vezes você sabe o número onde você deixou o carro. Mas se anda, não encontra mesmo assim. Entrei aqui no Planete Hollywood. Aqui é o Miracle Mile. Que é o shopping que tem aqui. Procurar a entrada do cassino. Ah, muito legal. Que lindo. Eu não sei o que é isso não, mas é bem bonito. Vários hotéis aqui tem esse céu artificial. Parece que tá sempre o céu azul. E tudo fechado. Olha que legal isso aqui. E é uma taza gigante. É um bar. Olha ali a garota ali. Fazendo polydance. Muito legal. Muito linda. Eu ainda tô aqui no Miracle Mile. O shopping dentro do Planete Hollywood. Ainda não achei. Onde sai do shopping. É muito grande. Tem muita loja de tudo. E eu gosto dessa música tocando. Não sei se o YouTube vai deixar eu colocar. Vamos ver. Bem legal aqui. Eu não vejo muito sentido em comprar nessas lojas daqui. Porque o Outlet é tão próximo. Tudo bem que não tem as coleções novas. Mas quando você não tá procurando alguma coisa específica. Vale muito a pena você comprar no Outlet. E é que é tão fácil. Olha que lindo. Esses lustros. Esses lustros de cristal. Olha aqui. Não sei se eu vou ver direito. Tem esse bar gigante aqui no meio. Ali é o show da Britney. Propaganda. Muito legal. E aqui é a entrada do cassino do Planete Hollywood. Olha que lindo o bar aqui no meio. E aqui chega no cassino. Acaba o shopping. O Miracle Mile. Começa o cassino. Uau. Olha que lindo. Aqui dentro do cassino do Planete Hollywood. Muito bonito. Muita luz. Tudo muito iluminado. Ali é pra quem chega da rua e entra por ali. E aí esse lustro gigante que a bola fica trocando de cor. Olha só que legal. E aqui é o cassino já. Muito legal. Nossa, bem bonito aqui. Todos os cassinos que eu entro falam. Não, esse é o mais bonito. Todos são lindos. Achei aqui a saída do Planete Adulto. Do Miracle Mile. Shoppes. Aí, ó. Bem do lado aqui é o Carys. Que é o Hotel Paris, né? Com a Torre Eiffel. Ali na frente é o Cesar Palace. Aquele ali. E aqui o Bellagio. Aí. Aqui é o Cosmopolita. Tem um bar bem legal. É bem bonito lá dentro. É cheio de cristal e svaróbs que fazendo os lustros e tal. Bem bonito. E dizem que a piscina é bem bonita. Ela nos mandou no alto. Eu não fui na piscina dele, não. E ali atrás está o área que eu fui ontem. Aqui é o Planete Hollywood. Bem movimentada a noite inteira. Olha quanta gente. O tempo todo aqui é cheio, assim. Olha os meninos. Olha a barulha. Tem de tudo. O tempo todo aqui é que eu fui ontem. O tempo todo aqui é que eu fui ontem. O tempo todo aqui é que eu fui ontem. O tempo todo aqui é que eu fui ontem. O tempo todo aqui é que eu fui ontem. O tempo todo aqui é que eu fui ontem. O tempo todo aqui é que eu fui ontem. O tempo todo aqui é que eu fui ontem. O tempo todo aqui é que eu fui ontem. O tempo todo aqui é que eu fui ontem. O tempo todo aqui é que eu fui ontem.